E aí E aí E aí E aí E aí Os dois estão aqui E aí E aí E aí Um vai vindo pra minha e você pega o outro Eles veio aqui Mas não Caralho Está de AW Vai, Jandinho. Bora, bora. Falta um só. Vou pegar o de agora. Pegando. Onde é que ele tá? Tá dentro da casa. Qual a casa? Caixa d'água. Vou pegar o costinho aqui. Vamos ver se ele vai saber que eu tô em cima. Ali. Tá em cima? Ele já é ligeiro, mas não matei ele uma vez, né? Vou chegar, vou chegar. Então, ele tá me procurando. Chegou. Ele tá ligado por cima, velho. Calma aí que eu tô aqui, ó. Tá sumindo. Ele tá dentro da casa? Tá, vem, vem, vem. Ele tá ligado que eu tô aqui já. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. A direita já logou? Não, pode vir, pode vir. Vem pelo outro lado aqui. Ah, vem por aí mesmo. Pode aportar. Puxa que nem louco. Nossa, travei. Tá vindo aqui. Ele tá aí na porta. Tô vendo aqui. Tá no estacionamento, na garagem. O boy tá dentro da casa. Dentro da casa, no quarto. Puxa. Puxa. Peguei, peguei. Sai, sai. Caralho. Nossa, como bateu sim, velho. Quase me fudeu. Nossa, como bateu sim, velho. Alguém vindo aqui. Tem um aí? Tem. Cadê? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Na frente? Atrás, atrás. Matei, matei. Boa. Esse cara de novo, velho. O Jendira tá descendo aí. Peguei. Ó, sai da casa e vai pra trás. Aí na árvore pega o loot dele. O maluco não veio de ser mega, mãe. O Jendira acha desistir. Nada, ele lembrou um pouco pra vir. Ele tá equipando. É o Jendira. Nasceu um aqui já, velho. Vai fora. O cara nasceu sem nada aqui, tá ligado? Logando já. Aham. Vai lá pegar o loot. Parece que o cara tá com um fuzil, velho. Calma aí, quebrou. Calma aí, quebrou. Calma aí, quebrou. Derrubei ele já. É. É duro que eles estão respawnando muito rápido. Não dá pra pegar o loot. É que eles estão nascendo no grupo também. É. Ah, mas demora um pouco ainda pra nascer no grupo. É uns 20 segundos, né? É. Nem isso. 15 segundos, velho. Cês vão nascer com um assalto. Cês vão nascer junto com o cara. O outro lá. Eu nasci de SVP. Eu nasci de SVP aí. Eu nasci de SVP aí. Eu nasci de SVP aí. O cara nasceu. Aí ele ficou meio perdido, mano. Aí saiu o Protect. Eu dei uma soma nele. Caralho. Da onde? Respaw o lixo. Nossa. Eu nasci em outro lugar, Pedro. Da onde? Nasci aqui atrás. Nasceu outro. Tá vendo aí, ó. Cê nasceu lá pra baixo. O cara já nasceu aqui, o filho da puta. Oh, já matou, tá feito. Meu irmão. Meu irmão. Tá ficando de noite, mano Tá mesmo Eu vou ver se o outro cara tá lá ainda Ô Thiago, vai ver se o cara não respawnou aí Tá no clã já, né, Dri? Tô Eu tô vendo você aqui, eu tô no clã, né, velho Apareceu ele Então, ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aí, não sei Tá aqui em mim Por onde? Percebe, ele tá aqui atrás de mim Ah, eu meteu o pé, mano, ele tá de SVD Você também não tá Eu não, ele tá de VSS, mano Ah, matou eu, mano Já viu, né, Thiago, já vindo meu loot Ah, eu tô do lado da montanha, né, filho Revive em safe zone Aí não, mano, ficou zoado Não, escolhe coisa aí, mano É, eu tô doendo visit Vira porra, tá virando em mim já Tá onde? Vou virar Peça atenção de onde tá vindo os tiros Ele tá de cima da montanha Não morreu Morreu já? Não, morreu, o cara vai rinchar em mim, eu não vou ver, mano Ô, VSS, não dá pra saber onde tá vindo essa porra Tem que ver de onde tá vindo, mano Como? Tem que olhar, porra Tomei, velho Não dá, mano, não tem como ver, mano Tá na moita, mano De VSS ainda Tomei, velho Eu sou o Renato, olha Hã? Quê? Ah, tô respaldando já Tô bolado agora fi Tô desnaipado Pô, o cara já sabe que eu tô aqui Ah, o lugar não chega errado, velho Não, nunca chega errado Agora eu vou colocar longe Agora eu vou colocar longe Agora eu vou colocar longe Ninguém chega errado, velho Esse aqui foi cagado mano, loguei duas vezes, não sei o que deu errado, eu consegui logais mal. Ah, não deu pra equipar a mira mano. Eu to aqui em cima procurando o cara, não to vendo não. Ih mano, os cara me achou aqui. Tá ai? Não, esse cara ta ai, eu passei dele mano. Ele ta ai ou ta aqui onde eu to? Não, ele ta aqui pra cima aqui no montão. Ahn, nossa eu passei longe velho. Nossa, eu nasci longeão velho. Ele esta aqui nessa construção aqui? Não, lá na montanha eu passei lá em emerald lá. Pode subir. Tava um de SVD e o outro de VSS mano. Eu tava no campo aberto na montanha. Não tem como pôr barricada. Deve ta de Tocay agora mano. Tá de visão noturna, é fácil em ver. Tô vendo ele? Se eu morrer eu consigo nascer em vocês? Consegue. Se tiver no grupo. É. Vou me matar, vou mandar o grupo e vou me matar aqui. Mas você vai nascer sem nada. Sem nada não, melhor do que eu nascer aqui mano. Faltando abertão aqui mano. Tô vendo ninguém. Tá, agora complicou mano. Porque a nape do cara é uma bala só. Você ta sem ativismo? Tá me dando tiro já. Tô escutando. Tô escutando. Ele ta aqui, ele ta aqui, ele ta aqui. Achei ele ai, eu não to vendo. Ta aqui em mim. Tô escutando. Matei um, matei um. Matei, 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 matei. Matei um também. Eu matei o outro. Carai, você matou de Kruger? Matei na Kruger mano. Matei na Kruger mano. Matei na Kruger. Matei um, matei, matei. Mano, eles vão nascer perto. Pega o loot rápido. Já ta vindo, já ta vindo, já ta vindo. Não, é eu mano. Pega tudo. Pega, pega o que eu consegui. Eu não consegui pegar mais nada. Pega as armas pelo menos. Pega a minha cidade de volta. Eu não tenho Snipe, só esse daqui. Pega a minha cidade de volta. Eu não tenho Snipe, só esse daqui. Esse loot aqui. Cadê? Aqui ó. Ó o cara nasceu. Pega as armas. Pega as armas. Pega as armas. Peguei, peguei. Cadê ele, cadê ele? Ele ta aqui no meio aqui. Deixou a arma no chão não. Matei, 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 matei. Tem mais um. Nossa. Tem o outro. Cadê, cadê, cadê? Ah ele ali ó. Não, o outro não nasceu não. Foi só ele mesmo. Vamo vazar, vamo vazar. Aceita o grupo aí. Vou morrer, vou nascer um pedrão. Vou aceitar. Você pegou a bala de Magno? Deixa eu ver. Não. Peguei, quero... Não, peguei não. Ah, peguei, peguei. Você quer? Não, eu to 100 aqui. Aham. Vou dropar aqui. Tem 5 mano. Pega umas barricadas aí que eu to muito pesado. Eu já peguei 4 aqui. Vamo pegar a posição que ele já vai vir aqui de novo. Bora, 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 bora.